Porque eu estou recebendo a Lidiane Ferreira, diretora de turismo, e o Erikson Presley, diretor de cultura, pra falar, Totó, da 33ª edição da Festa do Folclore, que acontece aqui em Três Lagos. Gente, é amanhã. É amanhã. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Erikson tá aqui e a Lidiane. Tão tímidos hoje? Não, não. Deixa as mulheres falarem primeiro aqui. Vamos pra hoje sempre. Lidiane. Bom dia. Bom dia, Três Lagoas, quarta-feira. Muito bom estar aqui hoje como porta-voz da administração municipal, do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, falando da Festa do Folclore, que inicia amanhã, que vai ser a melhor e maior festa que Três Lagoas já teve. Olha, o ano passado eu estive lá na festa, lá. Realmente a festa é muito bacana. Eriks, fala pra nós aí desses últimos ajustes, né? Desses que está sendo montado, né? Essa grande estrutura que está sendo montada lá no espaço da NOB. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da RCN. A 33ª Festa do Folclore veio pra impactar, né? E nós da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, estamos aqui, né? Representando toda a administração municipal, o prefeito Ângelo Guerreiro, a nossa secretária de Educação e Cultura, Ângela Maria de Brito, o secretário Moraes, né? O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e os demais secretários. E começa amanhã, começa amanhã essa grandiosa festa, 33ª edição, né? Com o Mato Gosto e Matias, atrações locais, né? E depois nós temos aí o show do nosso amigo Luiz Carlos, Grande Raça Negra, né? Que estou muito tenso com relação a esse dia, viu? E no dia 19 tem a Roberta Miranda, dia 20, finalizando com o show do Guilherme Santiago. E é claro, né? Nós teremos aí as atrações locais, né? Da nossa cidade, são 21 artistas da nossa cidade, que vão se fazer presente, vão fazer aí também parte dessa festa, essa grande festa, né? Do folclore, que é tradicional no nosso município, né? E por falar em folclore, né? Nossa cidade foi notícia de destaque nacional, né? E quem era o cara da vez? O senhor lobisomem, né? Por falar em folclore. Quem que se lembra, né? Vamos fazer uma pausa aqui, vamos fazer uma pausa. Todos esses assuntos aleatórios sempre caem na mão desse repórter aqui pra fazer a matéria. Você lembra da noiva do Eucalipto? A noiva do Eucalipto. O pretinho aleijado, que é uma lenda também. Lá tive eu correr atrás dessa noiva do Eucalipto. Lá vai o Israel e outro repórter, o Vinícius, né? Lenda. Fomos atrás aí da noiva. Agora vem me contar do lobisomem. Dona Ké já tá lá, já tá anotando. Já tá, vai virar pauta. Por favor, seu ex, conta pra gente o lobisomem novamente. O lobisomem foi destaque nacional, né? Se todos se recordam, o ator lá que fez a notícia de destaque nacional. Tava falando pra Lidiane aqui antes da entrevista. Tava precisando ir lá no Vila Aro. Não foi, Lidiane? Na Vila Aro, que aconteceu. Você lembra o nome da rua? Não lembro, mas assim, nós vamos correr atrás, nós vamos atrás. Eu também vou atrás. Vamos fazer esse resgate dessa cultura, né? Será que ele vai na festa também? Será que o lobisomem vai na festa? Porque, assim, por onde eu acompanho, né? Por onde eu ando aqui por Três Lagos, todo mundo já se... É, já se programando, né? Ah, eu quero ir ver o Guilherme Santiago, a Roberta Miranda, o próprio pessoal do Luiz Carlos lá. Do Raça Negra. Do Raça Negra. Será que o lobisomem também vai comparecer na festa do folclore? Será que o pretinho aleijado... Foi contratado? Será que o pretinho aleijado vai tocar o sino? Vocês contrataram? O lobisomem é uma lenda, né? De vez em quando ele dá uma parecida. Meu Deus do céu. Vamos falar do turismo. Porque é festa, são quatro dias de festa, acaba movimentando a cidade, né? Como é que o turismo está se preparando para receber esses convidados? Nós temos uma rede hoteleira, né? Restaurantes, todo o serviço do atlete turístico, sempre está muito preparado para receber os nossos turistas. A expectativa é de aquecer os nossos hotéis e movimentar aí o nosso turismo local. A gente está falando muito sobre as atrações, né? Os artistas nacionais. A gente falou também dos artistas daqui da nossa cidade que irão se apresentar. Mas é importante destacar também que o pessoal do artesanato terá uma oportunidade de mostrar os seus trabalhos. A pessoa da culinária também terá uma praça de alimentação ali também para fazer ali uma renda e vender ali os produtos de Três Lagoas. Exatamente, né? A praça de alimentação, né? Que é de responsabilidade da Secretaria de Turismo, né? Que a Lidiane pode falar mais com propriedade. Mas assim, além da praça de alimentação, nós teremos lá mais de 70 artesãos, né? Artesões que vão estar vendendo seus artefatos, seus doces, né? Seus produtos confeccionados aí por meio da economia criativa, né? Então o artesanato por si próprio já fala que é economia criativa, né? Criativamente esses artesãos constroem suas peças para estar vendendo. E nada mais como tradicional, na festa do folclore, trazermos esses artesãos aqui da cidade e região, né? Tem a cachaça artesanal, tem tricô, crochê, pano de prato. Tem N coisas que vão estar sendo vendidas, além da praça de alimentação de diversas, diversas opções para ser procurado. E vai ser ali no barracão da Maria Fumaça, tá? A continuidade, né? Do layout da festa, depois do barracão do grande palco, né? Com o palco dos artistas locais, tem a praça de alimentação no estacionamento 2, né? E depois, posteriormente, lá na Maria Fumaça, o pessoal do artesanato. E a Lidiane pode estar falando da praça de alimentação. Muito bem, vamos lá, Lidiane. Então fala pra nós aí da praça de alimentação. Todo mundo que estiver presente vai ter 28 barracas de comidas típicas, né? Soba, quibe, pastel, macarrão na chapa, hambúrguer, pão com linguiça, pão com pernil, lanches artesanais, né? Que chama... É Pala de Perk, tem uns nomes diferentes agora, né? Pala de Perk vai ter... Olha aí, hein? Uma pessoa lá comercializando esse lanche artesanal. Cachorro quente, batata frita, muitas opções. 28 opções de comidas típicas, né? Salgadas e mais os doces que vão estar sendo comercializados lá no barracão da Maria Fumaça. Então tudo muito bem organizado, né? Com uma parte do ambiente coberto, caso haja algum imprevisto do tempo, mas estamos contando com ótimas previsões, muito calor, sem chuva, mas temos também uma parte coberta, né? Com mesas, cadeiras para que as pessoas possam... Era só o que faltava, né? A gente passou aí mês de agosto inteirinho nessa estiagem, aí chega amanhã que tem festa... Não... São Pedro, né? Pode deixar que a gente tá com uma comunicação direta lá, né, Eric? São Pedro também resolve querer participar e manda aquela chuva, né? Mas eu acredito que todo mundo que estiver na festa, se tiver que chover também, não vai ficar feliz, porque o tempo tá muito seco. Não, mas o lobisomem já tá organizando o tempo também, né? Não fala aí, se não vamos chamar quem tá aqui... O lobisomem, já que é uma lenda folclórica, né? Que já ele faz parte da nossa tradição aqui cultural, né? Porque ele já se fez presente aqui no Vila Aros, outros dizem que é lá na Vila Alegre, outros... Então, apareceu em vários locais, mas o que foi notícia nacional foi na Vila Aros. E nós vamos atrás desse lobisomem, ele com certeza deve estar presente aí na festa do folclore. Gente, então começa amanhã, então, a 33ª festa do folclore aqui em Três Lagos, com diversas atrações nacionais e também locais. E, claro, também teremos a participação aí do pessoal do artesanato, da culinária, ou seja, é uma festa pra toda a família de Três Lagos e os convidados que virão também acompanhar. E fica aí o recado para que a Avenida Rosário Congro terá um dos sentidos, bairro centro, interditado no trecho aí que compreende entre a Avenida Filinto Miller e a Rua João Carrato. Então, pra você, a partir de amanhã, qual horário, mais ou menos, você já começa a interditar amanhã essa rua? A partir de amanhã, já começa a ser interditado a partir das 17 horas, possivelmente. A partir das 17 horas, o pessoal do trânsito, né, da Departamento de Trânsito, já vai fechar as vias para que já as pessoas, né, que já venham começar a vir pra festa do folclore, que tem previsão de início às 19 horas, né, já ter essa movimentação já de impedimento das vias. Tá certo. Eu conversei aqui com o diretor de cultura, o Erickson Presley, conversei com a Lidiane Ferrer, também a diretora de turismo aqui de Três Lagos. Todo mundo ansioso pra esta festa, que será incrível mesmo. Cada ano melhorando, né? Cada ano vem melhorando aí. A Prefeitura de Três Lagos vem aí melhorando esses quatro dias de festa. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Nós que agradecemos.